Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que sua voz me diz A minha identidade e valor, só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim Tudo que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dou meus fracassos e as vitórias te darei também Diz que amado sou, diz que amado sou Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tô mais tarde, tô diferente Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida Tô falando com o nosso senhor como nunca falei E o melhor de tudo é que ele responde Filho, estou contigo e jamais te desampararei A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta Adeus, eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Vivo pra cá nem ouro Vivo pra cá nem ouro Vivo pra cá nem prata Não vou deixar Jesus por nada Vivo pra cá nem ouro Vivo pra cá nem prata Os meus amigos viraram as costas E a menina que eu namorava me abandonou Me chamou de cafô Me chamou de caret Mas o homem de Deus ele não quer dinheiro Ele quer uma flor A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta Adeus, eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Vivo pra cá nem ouro Me curou no meu prato Não vou deixar Jesus por nada Vivo pra cá nem ouro Me curou no meu prato Não vou deixar Jesus pelos amigos Não vou deixar Jesus por namorada Não vou deixar Jesus pelo dinheiro Não vou deixar Jesus por nada Se eu quisesse deixar Jesus Não perdia E se eu pudesse deixar Jesus Eu não queria A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser Entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre Olhar Na solidão da lida Eu pude perceber O quanto Deus me ama Deus me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Tá longe da presença A minha vida é do mestre A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança Minha esperança é meu mestre A minha energia é do mestre Música A minha vida é do mestre De descender O quanto Deus me ama O quanto Deus me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença O quanto Ele A minha vida é do Mestre Meu coração Coração é do meu Mestre Meu caminho Meu caminho É do Mestre Minha esperança Minha esperança É do meu Mestre 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 E onde colocar a mão Eu vou abençoar É do meu Mestre Quem cuida de você É do meu Mestre É do meu Mestre Que tudo vai passar É do meu Mestre Olha a batida É do meu Mestre É do meu Mestre É do meu Mestre Te convido Te convido para adorar Glorificar o nome do Senhor Eu te convido Para adorar Glorificar o nome do Senhor Te convido Para adorar Glorificar o nome do Senhor Erga sua voz Adore o nome dele Glorifique Ele é o Salvador Eu te convido Para adorar Glorificar o nome do Senhor Não há ninguém como Jesus Só Ele é o Salvador Eu te convido Para adorar, glorificar, o nome do Senhor Não há ninguém como Jesus, só Ele é o Salvador Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Não há ninguém como Jesus, só Ele é o Salvador Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Não há ninguém como Jesus, só Ele é o Salvador Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Eu te convido para adorar, glorificar, o nome do Senhor Glória, 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 glória Glória, 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 glória Assim diz o Senhor, eu sou poder, sou eu que faço Lebra a lança e desfaça o laço Toda glória seja cada vez Toda honra seja cada vez Onde quem é sua vida? Minha vida é de Deus Onde quem é sua vida? Minha vida é de Deus Ou de quem é sua vitória Ou de quem é Olha o anjo com a espada de fogo Focando e nos dando vitória Olha o anjo com a espada de fogo Focando e nos dando vitória Enquanto este anjo guerreia A igreja reunida da glória Enquanto este anjo guerreia A igreja reunida da glória Glória, 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 glória É vitória da glória, 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 glória Glória, glória, glória Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia se esquecer Aquela marca que ficou em mim Faz de mim não iria ver o que só me cava Eu não falava mais, minha alma só me cava E não havia nada que me desse mais Quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que eu ia dar agora não vai Uma nova história começou em mim Aquela dança me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu pedi o Senhor devolveu Me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Para adorar a fé A fé de mim não ia dar, só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que eu ia dar agora não vai Uma nova história começou em mim Daquela dança me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos E agora eu tenho mais de mil E agora eu tenho mais de mil Não quero deixar você ir Te quero pra sempre aqui Te busco com todo meu coração Não quero deixar você ir Te quero pra sempre aqui Te busco com todo meu coração Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Não quero deixar você ir Te quero pra sempre aqui Te busco com todo meu coração Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Me dá eternidade com você Dia e noite Dia e noite Eu te amo Dia e noite Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você 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 Não é natural Jesus �enche à vida Não o peito a gente Pare pra pensar Quando Deus te deu Seu único filho pra pública do seu lugar O resto apagou é fácil É só acreditar A vida é feita de esperanças De motivos pra sonhar e conquistar De motivos pra sair e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor sem suas guerras Pra lutar, lutar, lutar Então pare pra pensar no Deus que deu Seu único filho pra morrer no seu lugar O resto então é falso, é só acreditar A vida é feita de esperanças e motivos pra sonhar e conquistar De motivos pra saber chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor sem suas guerras Pra lutar Vinícius Lima Deus falou ao profeta Jeremias Desce a casa do oleiro Porque lá contigo eu vou falar O profeta Jeremias então foi ligeiro Chegando lá Começou a observar O oleiro pegava o barro Para o vaso moldar Nas suas mãos o barro se desmanchou Mas de novo o oleiro moldou Porque vaso pronto não tem conceito Se cair no chão pode crer que vai quebrar Agora o barro nas mãos do oleiro Ele que escolhe quando prefere moldar Eu sou o vaso não Barro eu sou O barro é só O barro porque nas mãos do oleiro Ele que sonhou É meu irmão Deixa Deus te moldar O oleiro pegava o barro Para o vaso moldar Nas suas mãos o barro se desmanchou Mas de novo o oleiro moldou Porque vaso pronto não tem conserto Se cair no chão pode crer que vai quebrar Agora o barro nas mãos do oleiro Ele que escolhe como prefere moldar Eu sou o vaso não, barro eu sou Sou barro porque nas mãos do oleiro eu estou Eu sou o vaso não, barro eu sou Sou barro porque nas mãos do oleiro eu estou Eu sou o vaso não, barro eu sou Sou barro porque nas mãos do oleiro eu estou Eu sou o vaso não, barro eu sou Sou barro porque nas mãos do oleiro eu estou Eu sou barro e meu Deus é o oleiro Eu sei que ele não vai me descartar Independente dos meus erros Se eu estiver nas mãos dele ele pode me moldar Eu não sou vaso não Barro eu sou Sou barro porque nas mãos do oleiro eu estou Eu não sou vaso não Barro eu sou Sou barro porque nas mãos do oleiro eu estou Eu não sou vaso não Barro eu sou Sou barro porque nas mãos do oleiro eu estou Eu não sou vaso não, barro eu sou Sou barro porque nas mãos do oleiro eu estou Ele já está passeando No meio da congregação Ele é o homem de branco e veio entregar uma bênção em sua mão Ele já está passeando No meio da congregação Ele é o homem de branco e veio entregar uma bênção em sua mão Basta você crer, basta você crer Basta você crer para receber Basta você crer, basta você crer Basta você crer para receber Ele entrega aqui, ele entrega lá Se você crer a vitória, receberá Ele entrega aqui, ele entrega lá Se você crer a vitória, receberá Meu Deus entrega aqui, ele entrega lá Se você crer a vitória, receberá Ele entrega aqui, ele entrega lá Se você crer a vitória, receberá É o forró mais abençoado do Brasil Basta você crer, basta você crer Basta você crer para receber Ele entrega aqui, ele entrega lá Se você crer, a vitória receberá Ele entrega aqui, ele entrega lá Se você crer, a vitória receberá O meu Deus entrega aqui, ele entrega lá Se você crer, a vitória receberá Ele entrega aqui, ele entrega lá Se você crer, a vitória receberá Ô Sansão, cuidado meu irmão, Dalila vai aprontar Vigia, varão, se você não vigiar, sua força vai se acabar O seu cabelo Dalila vai cortar Vem, Anícius Lima Sansão, homem valente, homem lutador De uma força que foi dada pelo nosso senhor O seu cabelo não poderia cortar Se cortasse o cabelo a força iria acabar Um certo dia Sansão se apaixonou Mas infelizmente o varão não vigiou Dalila de Sansão queria se aproveitar Pra acabar com a força dele o seu cabelo ia cortar Ô Sansão, cuidado meu irmão, Dalila vai aprontar Vigia, varão, se você não vigiar, sua força vai se acabar O seu cabelo Dalila vai cortar Ô Sansão, cuidado meu irmão, Dalila vai aprontar Vigia, varão, se você não vigiar, sua força vai se acabar O seu cabelo Dalila vai cortar O varão não acordou, o varão não vigiou Dalila o seu cabelo cortou Sua força acabou, cego ele ficou Porque na pessoa errada Sansão confiou O varão não acordou, o varão não vigiou Dalila o seu cabelo cortou Sua força acabou, cego ele ficou Porque na pessoa errada Sansão confiou Ô Sansão, cuidado meu irmão, Dalila vai aprontar Vigia, varão, se você não vigiar, sua força vai se acabar O seu cabelo Dalila vai cortar Ô Sansão, cuidado meu irmão, Dalila vai aprontar Vigia, varão, se você não vigiar, sua força vai se acabar O seu cabelo Dalila vai cortar O varão não acordou, o varão não vigiou Dalila o seu cabelo cortou Sua força acabou, cego ele ficou Porque na pessoa errada Sansão confiou O varão não acordou, o varão não vigiou Dalila o seu cabelo cortou Sua força acabou, cego ele ficou Porque na pessoa errada Sansão confiou Não brinque, vê se leva a sério Você está no caminho certo, nosso alto é o céu Seja forte, creia no Senhor Ele é dono de tudo, não desanime por favor Não brinque, vê se leva a sério Você está no caminho certo, nosso alto é o céu Seja forte, creia no Senhor Ele é dono de tudo, não desanime por favor Ele é dono da prata, é dono do ouro É dono de tudo, Jesus Não brinque, vê se leva a sério Você está no caminho certo, nosso alto é o céu Seja forte, creia no Senhor Ele é dono de tudo, não desanime por favor Ele é dono da prata, é dono do ouro É dono de tudo, Jesus Só ele merece toda honra Só ele merece um louco Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Vamos criança aprender, como devemos andar Vamos criança aprender, como devemos andar Respetando o papai e a mamãe, e o rei que eu vá Respetando o papai e a mamãe, e o rei que eu vá Devemos andar firme com o Senhor, foi Ele que nos ensinou Que o mal não se paga com o mal, mas se com o bem Devemos andar firme com o Senhor, foi Ele que nos ensinou Que o mal não se paga com o mal, mas se com o bem Vamos criança aprender, como devemos andar Vamos criança aprender, como devemos andar Respetando o papai e a mamãe, e o rei que eu vá Respetando o papai e a mamãe, e o rei que eu vá Devemos andar firme com o Senhor, foi Ele que nos ensinou Que o mal não se paga com o mal, mas se com o bem Devemos andar firme com o Senhor, foi Ele que nos ensinou Que o mal não se paga com o mal, mas se com o bem Vamos criança aprender, como devemos andar 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 Tô pouco me lixando, porque fala mal de mim Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Falar de mim é fácil, quero ver fazer compasso Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí É Júlio França, hein? Não se confira não, vim embora! Tô pouco me lixando, porque fala mal de mim Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Falar de mim é fácil, quero ver fazer compasso Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Tô pouco me lixando, porque fala mal de mim Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Falar de mim é fácil, quero ver fazer compasso Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Sou adorador de Cristo, fiz com ele um compromisso Eu não desisto, eu não desisto Anda falando mal de mim, critica, tem meu jeito de ser Sou adorador de Cristo, fiz com ele um compromisso Eu não desisto, eu não desisto Anda falando mal de mim, critica, tem meu jeito de ser Sou escolhido do Senhor, sou guerreiro adorador Rezado sempre o nome dele, dedico a minha vida a ele Tô um pouco me lixando, porque fala mal de mim Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Falar de mim é fácil, quero ver fazer compasso Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Tô um pouco me lixando, porque fala mal de mim Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Falar de mim é fácil, quero ver fazer compasso Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Sou adorador de Cristo, fiz com ele um compromisso Eu não desisto, eu não desisto Anda falando mal de mim, critica, tem meu jeito de ser Sou adorador de Cristo, fiz com ele um compromisso Eu não desisto, eu não desisto Anda falando mal de mim, critica, tem meu jeito de ser Sou o escolhido do Senhor Sou o guerreiro adorador Exato sempre o nome dele Dedico a minha vida a ele Sou o escolhido do Senhor Sou o guerreiro adorador Exato sempre o nome dele Dedico a minha vida a ele Não vou mais me enganar Jesus nos teus braços é o meu lugar Aonde eu me sinto seguro Jesus é meu ponto seguro Aonde eu quero estar Não vou mais me enganar Jesus nos teus braços é o meu lugar Aonde eu me sinto seguro Jesus é meu ponto seguro Aonde eu quero estar Vivi a insegura De conhecer alguém Que mudou minha vida Quer mudar você também Aceitar ele Chama por ele Ele te ouve e te atende E te responde Não vou mais me enganar Jesus nos teus braços É o meu lugar Aonde eu me sinto seguro Jesus é meu ponto seguro Aonde eu quero estar É Júlio França, meu irmão, hein Não vou mais me enganar Não vou mais me enganar Jesus nos teus braços Jesus nos teus braços É o meu lugar Aonde eu me sinto seguro Jesus é meu ponto seguro Aonde eu quero estar Eu me sinto seguro Eu quero estar Aonde eu quero estar Eu sinto seguro Aonde eu quero estar Se eu me enganar Não vou mais me enganar Ele te ouve e te atende Aonde eu me sinto seguro, Jesus é meu porto seguro Aonde eu quero estar Aonde eu me sinto seguro, Jesus é meu porto seguro Muitos vão me abandonar, até falam mal de mim Deus é meu advogado, está sempre do meu lado Ele vai cuidar de mim Eu não tenho nada abençoado Posso até morar na roça, na cidade ou no sertão Posso me sentir sozinho, mas meu Deus não deixo não Muitos vão me abandonar, até falam mal de mim Deus é meu advogado, está sempre do meu lado Ele vai cuidar de mim Minha vida hoje é outra, nova criatura eu sou Sou lavado, sou envido Pelo sangue do Senhor Pra que não se converteu É melhor se preparar O fim está se aproximando Jesus Cristo está voltando Sua igreja vai levar Eu não tenho nada abençoado Apoio de Deus é meu porto seguro, Jesus é meu porto seguro Apoio de Zaelita atravessa o Rio Jordão Apoio de Zaelita atravessa o Rio Jordão Cerca de sete dias a muralha vê o chão Cerca de sete dias a muralha vê o chão Apoio de Zaelita atravessa o Rio Jordão Apoio de Zaelita atravessa o Rio Jordão Cerca de sete dias a muralha vê o chão Cerca de sete dias a muralha vê o chão Com o poder divino a cidade foi invadida Com o poder divino a cidade foi invadida Totalmente destruída Sob a liderança de Josué Com o poder divino a cidade foi invadida Com o poder divino a cidade foi invadida Totalmente destruída Sob a liderança de Josué É dole e dança, meu irmão, não confunda não Apois os aelita atravessam o Rio Jordão Apois os aelita atravessam o Rio Jordão Cerca de sete dias as muralhas vê o chão Apois os aelita atravessam o Rio Jordão Cerca de sete dias as muralhas vê o chão Com o poder divino a cidade foi invadida Com o poder divino a cidade foi invadida Tantamente destruída Sob a liderança de Josué Com o poder divino a cidade foi invadida Com o poder divino a cidade foi invadida Tantamente destruída Sob a liderança de Josué Após os aelita atravessar o Rio Godão Após os aelita atravessar o Rio Godão Após os aelitos atravessam o ringodão De cada sete dias a muralha vê o chão Eu estou em uma festa de crente De buscar a minha bênção Os irmãos estão sentindo Agora descendo aqui Eu estou em uma festa de crente De buscar a minha bênção Os irmãos estão sentindo Agora descendo aqui É muita glória, é muito som Ele está descendo aqui É muita glória, é muito som Ele está descendo aqui Sai feio, sai curado Quem está triste, sai alegre O paralítico sai andando E o mundo sai falando E eu quero mandar um alô com meu parceiro Dia da banda Portal Seredial Estou em uma festa de crente Eu estou em uma festa de crente Eu estou em uma bandaята de crente Eu estou em uma festa de crente E eu estou em uma festa de crente Quem tá triste sai alegre O paralítico sai levando E o mundo sai falando É muita glória, é muito som Quem tá descendo aqui É muita glória, é muito som Quem tá descendo aqui Quem tá enfermo sai curado Quem tá triste sai alegre O paralítico sai levando E o mundo sai falando E o mundo sai falando Senhor, eu quero te louvar para sempre Andei sozinho antes de te conhecer Sofri demais, não dava pra imaginar Agora que eu te encontrei Não vou voltar Eu quero te adorar Aqui estou eu, meu Deus Pra te exaltar Pra te exaltar e agradecer e não me ser Aqui eu estou Pra falar da tua palavra, meu Senhor Aqui estou eu, meu Deus Pra te exaltar e agradecer e não me ser Pra que eu estou Pra falar da tua palavra, meu Senhor Senhor, eu quero te louvar para sempre Andei sozinho antes de te conhecer Sofri demais, não dava pra imaginar Agora que eu te encontrei, não vou voltar Eu quero te adorar Aqui estou eu, meu Deus Pra te exaltar e engrandecer o nome seu Aqui eu estou Pra falar da tua palavra, meu Senhor Aqui estou eu, meu Deus Pra te exaltar e engrandecer o nome seu Aqui eu estou Pra falar da tua palavra, meu Senhor Essa é hit, papai Por essa, ninguém esperava Elton Zon, Cainon e Cícero Oliveira Que isso? Pega a pisadeira, pega o atuzão Pisa aí em cima dessa depressão Essa que papai me deu pra tocar no paredão Quando tocar no paredão, tocar em muito coração Pra lembrar o povão, quanto meu Jesus é bom Só ele é o caminho, uma verdade salvação Principalmente pro Nordeste E o povo do Norte, que é um povo valente Ataque povo forte, que onde pisa a terra Fica sarada Por isso tô usando a pisadinha abençoada Através do paredão geral, ouvindo uma palavra A pisadinha abençoada, a pisadinha abençoada A pisadinha abençoada, a pisadinha abençoada A pisadinha abençoada Com o rossinho, com o solinho, quem é que não se amar? Vamos juntos com essa alegria Vamos juntos com essa alegria, Tomzão e Cainon, maravilha A pisadinha abençoada, a pisadinha abençoada Vai tomar meu tomzão Está gostoso demais, hein pai? Essa que papai me deu pra tocar no paredão Quando tocar no paredão, tocar em muito coração Pra lembrar o povão, quanto meu Jesus é bom Só ele é o caminho, uma verdade salvação Principalmente pro Nordeste E o povo do Norte, que é um povo valente Ataque povo forte que onde pisa a terra fica assarada Por isso to aos anos A pisadinha abençoada A pisadinha Pesadinha A pisadinha abençoada A pisadinha A pisadinha abençoada A pisadinha Apisadinha abençoada Através do paredão geral ouvindo uma palavra A pisadinha A pisadinha abençoada A pisadinha Abençoada A pisadinha abençoada Com um rocinho, um solinho Quem é que não se ama? A pisadinha, a pisadinha abençoada A pisadinha, a pisadinha abençoada A pisadinha, a pisadinha abençoada Com o rosinho, com o solinho Quem é que não se amar? A pisadinha, tá?